O meu nosso programa de hoje, eu estou a rir porque já estou a dizer o Martinho que é showtime, mas vou ter com o enorme prazer que tenho na minha companhia, pai e filha, Martinho Batista, Sandy Batista. Vamos conhecer um bocadinho da história pessoal deles, profissional e também artística, porque temos aqui dois artistas com um dom especial para a música. Ele chamado Elvis de Cumberland e vamos passar aqui alguns vídeos também para recordar esses bons tempos do Martinho, um bocadinho mais velhinho do que a sua filhinha, mas com os dois com grande capacidade musical, por isso vamos nos portar bem hoje. Eu já disse que é para mim um grande prazer a presença deles e terem aceito vir aqui ao nosso Conta. Obrigada. Prazer é nosso. Vou começar por o Martinho, vamos dar aqui a vez ao pai. Martinho, onde é que tu neste este? Em Penalva do Castelo. E vives-te em Penalva do Castelo até a que idade? Tinha oito anos quando vim para os Estados Unidos. Tua família é muito numerosa, muitos irmãos? Temos nove. Nove? Nove irmãos. E vieram todos para os Estados Unidos? Ah, vieram oito. Vieram sete. A Delores nasceu aqui. Atragment. Estás a ver porque é que tens a tua filha? É para ir recuperando essa memória, história de família. Eu tinha um irmão no Brasil, que foi de pequenino para o Brasil. A gente só viu quando ele veio para a América, já tinha 17 anos. Nunca conhecemos aquele irmão. E de quem foi a ideia na altura de vir para a América? A ideia foi da minha mãe. A minha mãe... Bem, para já, a ideia era levar o meu irmão mais novo, o meu irmão, chama-se Luís, para o Brasil, para o Brasil, com a minha avó e depois nós e todos ir para o Brasil, mas depois houve mudanças, quando o presidente Kennedy podiam vir os brasileiros para a América, que fosse brasileiro, então a minha mãe mudou de ideias e a gente está aqui por causa dessa razão. E vocês vieram diretamente para Cumberland ou foram para outra... Diretamente para Cumberland. E depois o meu irmão, a minha mãe nunca, quando não tivesse cá o filho, ela não parava, só ele fez tudo, tudo, tudo para ele vir ter connosco. E depois, quando a gente conheceu o meu irmão, já tinha 17 anos, já falava só brasileiro. E como é que foi, Martinho, essa tua infância, Ana, com 8 anos, a vir para os Estados Unidos, o que é que tu te lembras? Eu lembro-me das coisas lá em Portugal, muita gente que depois já faleceu, mas eu ainda me lembro daquele povo, quando... Lá em Portugal, eu lembro que ia buscar a água, a fonte, buscar a água, acender o fogão, não era fogão, era a lareira, buscar, não me lembro levar com as tenazes, sabe-me, os tenazes buscar ao vizinho o lume, para dar para acender a lareira da minha mãe. Mas éramos pequenitos, a gente, quando via a bola, a gente punha aquilo ao lado e toca a jogar bola, quando chegava à casa... Não era fácil. Não, era um bocado complicado em casa. E quando tu vieste para os Estados Unidos, foste para a escola, ou como é que foi a tua... Sim, fomos logo todos para a escola, a gente não sabia falar o inglês, foi um bocadinho difícil, mas vindo a haver muito português aqui naquele tempo. Havia? Não, havia poucos e esses poucos foram como irmãos para a gente, eles aceitaram a gente, as mães e os pais levámos para a casa deles, dávamos roupa, dávamos comida, aquilo... Foi um ambiente muito, muito agradável e aí é que a gente começou a andar. E especificamente, no Martinho, provavelmente foi também a história de vida dos teus outros irmãos, escola, trabalho... Tudo, escola e trabalho. Tinha que ser assim, não é? Pois, pois. Mas uma coisa que a minha mãe e o meu pai sempre quiseram, que todos estudassem, faziam o sacrifício todo, que todos fossem para o high school e depois do high school fossem para o colégio. E muitos foram. Uns não foram, mas muitos foram. E a minha mãe e o meu pai, por essa coisa a gente dá muito, muito valor a eles, que eles vão para a escola, vai para o colégio, tataque, 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 eles queriam que os filhos fossem mais do que eles. E sempre foi uma coisa que eu fiquei sempre no coração deles, para a gente, sempre ir para a frente. E tu passaste isso aos teus filhos? Vamos à Sandy. Sandy é nascida, porque a gente quer que essa conversa, a gente vai andar aqui aos saltinhos, pai e filha, para ir comparando as gerações. Não foi. Onde é que tu nasciste, Sandy? Cumberland. Patauket Memorial Hospital, mas em Rhode Island, sim. Mas sempre viveram em Cumberland? Ah, sim. Irmãs? Quantas, quantas, quantas? Tenho uma. Uma irmã. Duas meninas. Quer dizer que o Martinho viveu sempre numa casa rodeada de mulheres? Sempre. Sempre? Sempre, 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 sempre. Sempre. Mulheres, avós, tias. Sempre, tudo. Era uma casa de três andares, os meus avós no segundo andar e a minha tia no terceiro. E eu e a minha irmã, aos domingos, íamos buscar os papo secos, on Broad Street. What's that bakery? Colonial. Colonial Bakery. Voltávamos, eu já tinha comido os miolos dos papo secos, a minha avó, oh my God. Pois, ia para o primeiro andar, para a minha casa, pegava na aguardente com açúcar. Oh, é. E cada um bebia um bocadinho de aguardente e açúcar. E eu e a minha irmã, segundo andar, bebo um bocadinho e eu, e assim aprendi a beber aguardente. Agora sou mesmo como o meu pai. Boos costumes, boas memórias, já viste que é o que ficou. Falar o português, vocês sempre falaram em português em casa? Sim. E também fui para a escola portuguesa do Clube Juventude Lusitana e comecei a cantar com cinco anos. Doze anos tinha o meu primeiro conjunto. Sempre convivi com os portugueses a falar, aprendi a falar e ter aquela poesia de falar português. Mas, voltando aqui, e há bocadinho eu tinha essa de que a Sandy não se cala. E ela disse, a quem é que ela sai? O que é que a Sandy tem de pai? O que é que a Sandy tem de mãe? Filha de peixe sabe nadar, sabe cantar, falar, beber, folia, sai o meu pai. Mas mulher séria, mulher de vida, saiba a minha mãe. Eu gosto desta comparação, Martinho. Martinho. Essa foi carregada. Foi, aguenta-te, são dois, mas tu estás habituado a um ambiente de mulheres. Martinho, a tua vida mais profissional, tu dizeste que os teus pais sempre puxaram para os estudos, para o trabalho. O que é que tu fizeste na vida? Que agora és um homem reformado, mas pelo caminho o que é que tu fizeste profissionalmente? Eu não fui muito de escola, vou dizer que eu, meus irmãos, muitos deles foram, professores e tudo, mas eu, nunca fui eu, fui mais... Música. Música. Foi a verdade, fui mais música, a música levou-me, a música levou-me para a frente e eu não fui assim muito de escola. Ia para a escola à noite. Ia para a escola à noite, mas eu fui mais pronto para cantar. Tiveste a escola da música, mas também trabalhaste, porque não se podia viver só de música. Sim, eu trabalhei numa companhia chamada, primeiro era chamada Standard Rampa, depois foi chamada Heltex, onde é que eu fui para lá, fui para lá como flow boy, e depois aquilo havia lá umas 300 mulheres, que era de costura, fazer roupa para meninas e meninos, e nós, os homens que estavam ali, eram uns 50 e tal, só a gente viveu bem lá. Eram bem tratados. Era uma alegria, tinha restaurante, tinha aquilo, foi uma companhia muita, muita boa, e daí aprendi muito com as senhoras e a viver a vida, e então aí eu tive mais para cantor, para cantar, porque as mulheres gostavam que andavam lá a sua senhora a cantar, elas falavam, oh, canta, canta, então eles deram aquela coisa para eu ir para a frente e cantar, e sempre foi assim, foi a minha vida a cantar. E depois desse trabalho o que é que fizeste? Eu depois, de flow boy, depois tive nove anos em flow boy, depois mudei para a system buyer da companhia, não sei como é que vai em inglês, em português, mas a system buyer, ano que tiraram-me da União e puseram-me para management, e aí tive nove anos, e aí eu fui a Portland, a gente corria aquilo tudo, era o meu trabalho andar, um trabalho mesmo. Gostaste? Adorei. E por último, o que é que fizeste? Como é que tu estiveste envolvido, porque eu tenho ideia, tu estás envolvido no City Hall de Cumberland, foi part time, foi... Depois o Health Tax fechou, fechou e eu fui um, nós, eu e outros fomos os últimos a sair ali, e depois acabou, tive que mudar, tive que viver na procura de outra vida, então tive dois anos ainda à procura disso, daquilo, então depois eu arranjei um trabalhinho no Cumberland Town Hall, maintenance, e aí acabei a minha vida lá. Agora, até não acabaste a vida, continuaste a vida. Até a reforma. A gente já vai saltar aqui à parte mais musical, com mais permenores. Sandy, por outro lado, tu frequentaste as escolas em Cumberland. Como é que foi a tua vida profissional? Sandy, foi como todas as alunas, que sempre trabalhou também e estudou, já numa outra geração que não é imigrante, como é que tu começaste a trabalhar? Como eu comecei a trabalhar, não na música? Não na música, na música é daqui a bocadinho, a gente tem um capítulo específico só para a música. Comecei a trabalhar nos restaurantes. Em termos profissionais, sim. E gostei, e daí aprendi todos os aspectos do restaurante, como correr, como fazer o comer, a psicologia que tem que se ter para trabalhar com outras pessoas, e gostei, 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 e aqui estou. E continuei. E continuaste, porque estás no ramo da restauração e tens um restaurante, Explica-me um bocadinho, como é que tudo começou, se diste, quer montar-me por minha conta? Não, eu não queria, eu não queria, não queria, já tinha dores de cabeça, já tinha um restaurante e deu-me bastante dor de cabeça, eu disse nunca mais. E durante a COVID eu comecei a blog e começava a fazer receitas e daí apareceu um lugar e ofereceram-me um lugar e fiquei lá no Piri Piri Kitchen. Mas começou com o Piri Piri Recipes, que é se vais lá, vais ver receitas, escrituras, diferentes coisas que eu penso que é mais do que comer. É da cultura, o que eu sinto naquele dia, da música, das festas. E de onde é que veio esse teu gosto pela culinária? Nasceu contigo? Vem de família? Acho que vem de família. A minha mãe cozinha tão bem, e o meu avô, e a minha avó, e eu sempre estava na cozinha a ver, a espreitar, o que é isso, como é que se faz aquilo, como é que se faz aquilo. E eu gostei tanto, quando tive o meu primeiro restaurante, o problema é que não há pessoas para trabalhar, ou não havia pessoas de jeito, ou vinham com muita mania, e não conseguiam fazer nada, e eu tive que aprender. E daí eu vi que eu tinha um jeito, talvez um talento. A culinária portuguesa sempre gostei, mas eu cozinho um bocadinho mais diferente, porque eu, se ver uma posta de bacalhau, uma pessoa vai fazer bacalhau a espanhola, bacalhau a lagareiro, eu vejo aquilo, vou buscar coisas de Japão, soy sauce, miso, e faço pratos um bocadinho mais diferentes, you know, mas eu gosto muito. Ela acaba por ser um bocadinho também devido ao ambiente onde tu estás, uma mistura, e teres a capacidade de inventar, e de gostar, por o teu toque pessoal, e de fazer já a maneira da Sandy. Yeah, a maneira da Sandy, eu vejo, you know, I don't know, eu tenho, eu posso ver uma coisa, e daí, sem provar, já sei como é que vai provar, e o que é que eu posso adicionar para fazer aquele prato. É um dom, you know, e para muitos é bom, mas as pessoas portuguesas, às vezes, têm uma dificuldade de entender, não gostam, é um bocadinho diferente, ou, you know, isso não é portuguesa. Mas para além da tua parte de restauração, tu também criaste um bloco e estiveste envolvida em outras iniciativas culinárias, participaste em quê? Tiveste um programa, televisão, há bocadinho, estava a ver as mensagens, participaste também, o que é que tu fizeste a nível de trabalho? Bom, depois de começar a fazer os vídeos, há muitos anos, isto era antes de vídeos ser uma coisa, you know, ou TikTok, eu comecei a fazer estes vídeos só para trazer pessoas para o restaurante, e daí comecei a fazer as minhas receitinhas e o Roadshow em Rhode Island, viram e pediram para vir uma vez, daí uma vez foi duas vezes, daí duas vezes foi seis vezes, até que me perguntaram para vir uma vez por mês, por um ano, e foi giro, foi muito giro, you know, e era engraçado que eu fazia feijoada, you know, com repolho, couve, cenoura, tudo o que é bom. Mas explica o que é que era esse Roadshow, eles vinham, gravavam tua... Oh, não, 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 Roadshow em Rhode Island, e é todos os dias, das 10 até às 11, e uma vez por semana, nas sextas-feiras, tinham um chefe que vinha, fazia uma receita, e cada chefe fazia uma coisa diferente, mas gostaram muito de mim, e pediram para vir mais vezes, e daí ficou, fiquei uma vez por mês. Mas trazia a culinária portuguesa. Mas também, para além disso, e a Sandy, tem frequentado uma escola na área de Cumberland, e nós sabemos que a cidade de Cumberland, maioritariamente são pessoas que vieram do continente. Não há surianos, nós para encontrarmos... Ah, estou a brincar, claro que sei. Mas, há muitos anos atrás, era mesmo onde se concentraram a maior parte dos continentais que vieram para esta... Social de Prova do Castelo. É, que vieram para esta área. E também um bocadinho em homenagem à Sandy, aluna, pessoa que hoje temos aqui, a participação de uma pessoa, que diz alguma coisa à Sandy, e porque através da Sandy chegam os pais, e eu acho que é o exemplo para muitas das pessoas da nossa comunidade ouvirem a mensagem desta senhora. Olá, Sandy Bautista. O que é uma alegria ser capaz de ser a parte desse muito especial programa. Deus me abençoe com a oportunidade de ver você crescer em sua personal, musical e profissional vida, de seus anos como estudantes, de cantando em várias bandas, de cantando Fálu, e como especial foi que eu apenas me encontrei a ação de portugueses de música na noite que você e a Band Faith a ser o mosto prestigioso. Eu vi você como um jovem estudante com a make-se de uma estrela, Sandy, sua voz uma voz integrada de um programa de choro em Cumberland High. Eu estava feliz quando eu sabia que você estava continuando a cantar e procurar a performance oportunidade. But Sandy, what has stood out to me as your most extraordinary quality is the tenacity you've shown in juggling the many events in your life, raising children, running various businesses, and so much more, always coming out a winner. I know that it's your love of family and your very deep faith that has carried you through, and it's that same love and faith, that color, that gorgeous voice, your inner and outer beauty shine through that beautiful instrument. I just think you're amazing, Sandy. I admire you and I love you very much, and I'm looking forward to hearing you as you continue on your musical and life's adventure. Fica a prova de que a Sandy, quem é a Sandy, como é que me foi? Vinda de uma opinião de uma professora, high school. Very nice people. E aqui a prova também de que ela foi muito bem tocada pelo Martim e pela sua esposa. It's a very, very nice person. Há dois momentos que ficam marcados. Quando eu graduei do liceu, fui a primeira pessoa a cantar o hino português naquela cerimónia por causa dela. E quando ganhei, com o Ben Fede, para Saudades de Portugal, foi no PIPAC. And PIPAC é o teatro em Rhode Island. E ela mandava-me, com o meu pai, buscar a música para ler, para ensaiar, quando era pequenina. E o PIPAC estava aqui e eu sempre via aquilo. E quando fui ter lições dela, a gente estudava para Broadway Musicals, e disse assim, se me dizia, someday I'm gonna be on PIPAC. E para aceitar aquela... Para aceitar aquilo no PIPAC, com ela lá e o meu pai lá, foi especial. E ter lá a minha comunidade portuguesa, os dois mundos, foi muito especial. Então, thank you so. Tenho saudades de Portugal, as férias estão me chamando, mas como o quarto, tenho saudades de Portugal. First of all, oh my gosh, we want to thank, I'm shaking, we want to thank God, thank you, for his grace. And I want to thank these amazing, beautiful men beside me. The worst thing that we say to each other is things like, Richie says, it's an E-flat, sus, diminished, seventh, which is a musician joke. Everybody behind stage is laughing. and nascemos todos nos Estados Unidos. Falar português é a nossa segunda língua, escrever as nossas canções e atuar a música em português é o nosso orgulho. somos a fruta das mentes que se espalharam pelo mundo dos portugueses. And we are so proud to be Portuguese and thank you. Thank you International Portuguese Music Awards. Obrigada, muito obrigada. Thank you Band State. I love you. Thank you. Sandy, a Sandy já está com o posto. Tenho aqui bastante porque agora já não sei o que vai. Vai vir mais, vai vir mais. Isso é minha chorona. Não, mas é esse momento que fica de orgulho de portuguesa e de afirmação é importante e é importante nessas duas gerações. É importante na geração Martinho que durante toda a sua vida dedica o tempo à música, ao trabalho, à família, mas na geração também que passou para a filha que fica aquele sentimento o meu pai era músico e do pai eu tenho a minha filha que está a dar continuidade a este talento de família. E é por isso que terminamos essa primeira semana nesta parte mais pessoal, mas vamos continuar a nossa conversa na parte musical e para a semana marcamos aqui a conta para mais um contato. Já sabe tenho as águas do touro à beira do porto paisagem tão linda Corri os caminhos para o minho para beber vinho verde e fresquinho Tenho saudades de Portugal Quero Aventuras em Portugal J.B. na esplanada Bebês e xingã Depois de cantar o fado Arroz de tomate em pombal Fizemos festa no sétimo andar As férias estão chamando Mas quando, quando, quando Tenho saudades de Portugal As férias estão chamando Mas quando, quando, quando Tenho saudades de Portugal Afaixonei-me menina Lisboa Escandalosa de ser tão gostosa Comi sardinhas com broa Com os meus tios Com os meus tios Fizemos festa Fizemos festa Fizemos festa E vocês E vocês E vocês ainda pior Vamos lá Vamos para trás Vamos para trás Vamos para trás Espera aí No sétimo andar No sétimo andar Eu adoro Eu adoro Portugal Eu adoro